E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial de origami. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer uma cabeça de unicórnio ou um busto de unicórnio, assim como esse aqui. Esse modelo é uma variação criada por mim, baseada em uma versão que eu encontrei na internet. Em geral ele não é tão difícil assim de se fazer, e o único material necessário é um quadrado de papel. Você pode escolher o tamanho e tipo que quiser, mas para um melhor resultado eu recomendo usar um que tenha uma cor diferente em cada lado. Mantendo a cor principal virada para cima, o nosso primeiro passo é dobrar ao meio na diagonal. Para isso é só levar um canto até o outro, deixando muito bem alinhado. E depois marcar um vinco. Podemos desdobrar. E agora que temos essa diagonal marcada, aqui no lado direito vamos ter que marcar um quarto da altura. Para isso nós começamos trazendo o papel para baixo. Marcamos só um pouquinho no meio para saber onde é a metade. E depois levamos o papel até essa marca que fizemos. Marcando um quarto. Com isso agora nós vamos poder dobrar uma nova diagonal, partindo dessa mesma marca. É só levar o canto desse jeito, deixando muito bem alinhado com a diagonal do meio. E também com a marquinha aqui em cima. Depois disso podemos desdobrar e virar o papel ao contrário. Com essas marcas que fizemos, aqui no meio temos algo como um X. Usando esse X como orientação, vamos dobrar uma nova horizontal e vertical. Para fazer a horizontal é só trazer o papel para baixo, na altura desse X. Alinhar muito bem as laterais. E marcar um vinco. Para vertical é a mesma lógica, basta levar o lado direito para a esquerda. Tendo todas essas linhas, mantendo nessa posição, vamos fechar, trazendo os dois lados de cima para o meio. Mais ou menos assim. Podemos baixar essa camada que ficou por cima também. E esse aqui é o resultado. Aqui na parte de cima temos um quadrado. Para o próximo passo, vamos pegar a borda de cima e levar até o meio, criando esse vinco diagonal. É só levar com cuidado, alinhando muito bem. E marcar. Fazemos o mesmo com o esquerdo. E desdobramos os dois lados. Agora que nós temos esses vincos, nós podemos inverter cada um dos lados. Para isso, você poderia abrir e reforçar o primeiro vinco aqui. Depois empurrar a parte do meio, deixando aberto como um triângulo. E por último, só fechar. Se você quiser poupar um pouco de tempo, você pode também só abrir um pouco e empurrar tudo para dentro de uma vez. Esse aqui é o resultado. Ainda nessa parte menor, agora vamos dobrar duas diagonais no lado de baixo. Como antes, temos que levar os lados até o meio. Desse jeito aqui. Depois nós desdobramos. Desdobramos. Levantamos a primeira camada, mais ou menos até o final dessas linhas. E depois, usando essas últimas marcas, vamos levar os dois lados até o meio. Aqui embaixo, sobrou um pouquinho de papel. Vamos levar até o meio também, continuando a mesma dobra. Essa parte está pronta. Aqui embaixo, vamos fazer a mesma coisa. Primeiro, as bordas até o meio. Depois, levantamos as camadas de cima. E levamos o papel para o meio, usando a linha que acabamos de fazer. Reforçamos bem o lado direito. E vamos para o lado esquerdo. Tendo isso terminado nessa parte, podemos deixar assim por enquanto. E vamos virar ao contrário. Usando a mesma lógica de antes, vamos dobrar duas diagonais aqui no lado de trás. E vamos lá. E aí E aí E aí E aí Depois, como antes, nós vamos desdobrar e inverter os dois lados, levando o papel extra para dentro. E a parte, como antes, nós vamos desdobrar viramos ao contrário mais uma vez agora, essa linha que fizemos antes tem a forma de um triângulo para o próximo passo vamos ter que dobrar essas duas pequenas diagonais para isso é só pegar a borda lateral desse triângulo levar até embaixo e reforçar só a metade depois fazemos o mesmo para o outro lado e temos as duas linhas usando elas, vamos fechar o papel fazendo com que essa ponta fique para cima podemos segurar o papel de lado e usando a linha principal do meio a linha maior vamos fechar mantendo essa ponta para cima essa abinha vai ser o chifre do unicórnio vamos deixar mais bonito modificando a cor para isso, aqui atrás dessa aba nós vamos puxar a camada que ficou por dentro desse jeito aqui depois usando essa linha que já existe vamos empurrar esse papel extra por cima levando para frente desse jeito aqui e depois trazemos de volta para a esquerda deixando aberto ok no outro lado fazemos a mesma coisa primeiro desencaixamos a camada interna depois levamos para frente usando a linha existente e abrimos mais uma vez agora vamos abrir a parte maior do papel voltando para a posição inicial vamos levar essa abinha para o lado e dentro dela no lado de cima vamos dobrar essa nova diagonal para isso é só pegar a borda diagonal maior de cima e trazer até o meio marcando muito bem essa dobra já seria o suficiente mas para reforçar um pouco vamos levar para o outro lado e dobrar a mesma linha mais uma vez trazemos a ponta de volta para cima e voltamos para o lado da frente vamos abrir essa parte menor que ficou para cima com tudo que já fizemos temos várias linhas que podemos usar como guia para que o próximo passo seja possível nós vamos ter que reforçar essas linhas que fizemos trazendo elas para cima é só apertar o vinco desse jeito aqui em ambos os lados em seguida vamos fechar essa aba levando o meio para dentro assim e mantendo isso mais ou menos fechado vamos fechar ao mesmo tempo a parte maior fazendo com que o meio vá um pouco para dentro agora vamos dobrar a metade de trás dessa aba mais ou menos no meio seguindo a mesma linha da metade da frente é só levar essa borda diagonal mais ou menos até o meio uma vez dobrado podemos fechar levando essa metade para frente e terminamos desse lado vamos para o outro e repetimos a mesma coisa agora o chifre não só tem uma cor diferente como ficou mais fino e mais proporcional voltando para o outro lado nós podemos fazer o detalhe do pescoço para isso nós vamos ter que abrir um pouco aqui embaixo mais uma vez e inverter essa parte maior levando o meio para dentro é só empurrar mais ou menos assim mais ou menos no espaço depois do chifre fechando desse jeito e eu recomendo que o ângulo seja mais ou menos esse mantendo essas linhas paralelas é só achatar aqui no fim deixando fechado mais uma vez e esse é o primeiro detalhe do pescoço para o próximo vamos ter que abrir aqui atrás como você pode ver temos um pouco de papel sobrando em cada lado começando pela esquerda vamos pegar essa borda de dentro e levar até essa diagonal aqui em cima criando uma dobra mais ou menos assim você pode variar um pouco esse passo se você quiser deixando um pouco maior ou um pouco menor mas seguindo essa lógica todos que você fizer vão ficar iguais fazemos o mesmo com o outro lado e podemos fechar mais uma vez aqui nos pegamos esse papel extra e dobramos por cima criando o detalhe da crina com isso nós já temos a parte do pescoço pronta e podemos fazer a base é só abrir aqui atrás como antes e dobrar o canto de baixo mais ou menos nessa altura aqui fechamos como antes e a base está pronta a partir de agora só temos que dar os detalhes primeiramente você pode dobrar essa ponta da cabeça para isso nós vamos abrir e dobrar um pouquinho para dentro você pode dobrar quanto quiser quanto achar necessário agora um detalhe que precisa de mais atenção vamos fazer as orelhas em cada lado da cabeça temos essa abinha triangular como já fizemos antes vamos ter que criar essas duas pequenas diagonais primeiro nós trazemos para baixo desse jeito aqui depois levamos para cima e repetimos a mesma coisa tendo essas duas linhas nós podemos beliscar essa ponta fazendo com que ela se feche uma vez feito nós trazemos essa abinha para baixo esse aqui é mais ou menos o resultado depois nós dobramos de volta para cima deixando uma pequena diferença então vamos abrir um pouco essa parte que sobrou e achatar o lado de trás fazendo com que fique aberto a primeira orelha está pronta podemos virar o contrário e fazer o mesmo com a outra então vamos lá e aí E assim ficou pronto. E assim temos as duas orelhas prontas. Se você quiser pode deixar o origami assim mesmo, mas para um melhor resultado eu recomendo curvar um pouco o lado da frente do pescoço, que na minha opinião fica mais bonito, fica mais realista também. E assim o nosso origami de unicórnio está pronto. Você ainda poderia variar um pouco mais fazendo uma espiral no chifre como nesse outro exemplo aqui, mas a ideia é essa, agora você pode fazer como quiser. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você conseguiu, meus parabéns! Lembre-se de avaliar clicando no gostei e também inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por ter me assistido e até a próxima! E assim ficou pronto.